Vamos observar aqui os resultados de Sendas Distribuidora referentes a 31.03.2024, 1T24, começando aqui pela base anual, comparando 1T24 contra 1T23, depois a base trimestral 1T24 contra 1T23, TR resumida, alguns indicadores e outros detalhes, vamos lá. Do 1T23 para 1T24, a receita subiu 14,1%, de R$ 15.096.000 para R$ 17.222.000, um crescimento de R$ 2.126.000, lucro bruto subiu 15,4%, lucro operacional cresceu 31,5%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro aí, passou de um prejuízo aqui de menos R$ 11.000.000 para um lucro de R$ 53.999.000, variação de R$ 64.999.000 aí, olho nas despesas financeiras, e o lucro do período passou de R$ 72.000.000 para R$ 60.000.000, uma redução de 16,7% ou menos R$ 12.000.000. A margem bruta subiu um pouquinho, 0,19pp, passou de 16,08% para 16,27%, margem operacional cresceu 0,63pp, e a margem líquida aqui, bem pequenininha, passou de 0,48% para 0,35%, redução de 0,13 ponto percentual. Então, tivemos aqui de positivo ganho de receita, porém aí o lucro reduziu um pouquinho, né? Aqui no 4T23 para um T24, a receita caiu 6,5%, aí já é mais natural reduzir do 4T para 1T, em função de final de ano, né? Que realmente tende a ser mais forte aí o 4T, então aqui, ok. Porém, observando aí as variações negativas, hein? Passou de 18.420.000 para 17.222.000, redução de menos 1.198.000, menos 6,5%. Lucro bruto caiu 8,8%, lucro operacional menos 21,9%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, menos 82,4%, e o lucro do período caiu 79,8% de 297.000 para 60.000, redução de 237.000. Margem bruta recuou 0,41pp de 16,68% para 16,27%, margem operacional menos 0,93pp, e a margem líquida reduziu 1,26 pontos percentuais de 1,61% para 0,35%. Vamos ver aqui alguns detalhes da DRE resumida. Do um T23 para um T24, a receita subiu 14,1% e os custos aumentaram 13,8% de menos 12.668.000 para menos 14.420.000, um aumento de menos 1.752.000, com isso o resultado do lucro bruto subiu 15,4% de 2.428.000 para 2.801.000, um aumento de 373.999, é arredondando 374.000. As despesas, receitas operacionais aqui no caso despesas, aumentaram 9,9% e com isso o resultado do lucro operacional passou de 619.000 para 814.000, um ganho de 195.000, ou 31,5%. Adicionando aqui, despesas financeiras, resultado financeiro líquido de menos 630.000 para menos 760.000, um aumento de 20,6% ou menos 130.000, com isso tudo aí, fechou aqui o resultado antes dos tributos. Sobre o lucro negativo aqui no vermelho, 1T23, menos 11.000 para 53.999, 54.000 aqui no 1T24, um ganho de 65.000. Adicionando imposto de renda e contribuição social aqui menor no 1T24, impactando aí o lucro, fechou o 1T23 com lucro de 72.000 para 60.000 no 1T24, uma redução de 16,7% ou menos 12.000. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, 1T24, 4 centavos. Receita, últimos 12 meses, 68.628.000 com lucro de 698.000, margem de 1%. Lucro por ação, últimos 12 meses, 52 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 13,77 reais. E o PL está em 26,67, ok? Eu acho um PL um pouco elevado aí, hein? Um PL elevado pode comprometer o crescimento do valor das ações e às vezes aí pode também ter um pouco mais de espaço, né? Para enxugar aí, corrigir as ações, caso a situação no mercado aí na economia não esteja muito agradável, né? Então aqui eu acho que é um ponto de observação, né? Um PL um pouquinho elevado. PSR 0,27, um PSR bom aí, porém, sempre olhe aí no setor, né? Porque um PSR baixo normalmente pode ser baixo, né? Em questão das margens aí no setor. PVP 3,96. Ou seja, estamos pagando aqui, ó, 13,77 reais por uma ação que vale 3,48, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 296% a mais. PVP aqui acima de 2, eu acho um PVP elevado, hein? Acima de 2. Retorno sobre o patrimônio líquido, 14,9%. Um retorno ok aí, em torno de 15%. Acima de 15% é um retorno interessante, que está em 14,9%. Patrimônio líquido, 4T23 para um T24, variação positiva de 67.999,65 mil, arredondando. Capital social realizado não teve alteração do 4T23 para um T24, número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, 18.614 mil, dividendos 0,4% nos últimos 12 meses, com resultado financeiro líquido negativo no trimestre, menos 760 mil. E a alavancagem aqui, considerando uma dívida líquida de 11,420 mil com um patrimônio líquido de 4,697 mil, está em 243%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$13,02, com base na cotação R$13,77, um ganho de R$0,75 ou 5,8% a mais. Um ano antes elas valiam R$12,48, um ganho de R$1,29 ou 10,3%. Começaram em 2023 valendo R$18,99 e fecharam o ano valendo R$13,53, menos R$5,46 de variação ou menos 28,8%. Então, de um ano para cá elas acumulam alta de 10,3%. Observando aqui a DRM resumida, a receita subiu 14,1%, do um T23 para um T24. Resultado bruto subiu 15,4%, resultado operacional subiu 31,5% e o lucro reduziu 16,7%. Vamos ver o gráfico aqui então, lá no comecinho de 2024, a 2 de janeiro aqui R$13,02. E até que teve uma performance superior ao Ibovespa, ela conseguiu crescer e atingir máximas aqui de R$15,20. E o Ibovespa não conseguiu renovar máximas aqui 2 de janeiro e vem apenas corrigindo. Então, até que está melhor a performance comparando com o Ibovespa. Vamos ver mais alguns números aqui. Do um T23 para o dois T23, a receita subiu 5,9% de R$15,096 para R$15,984. E o lucro subiu de R$72,00 para R$156,00. Margem aqui 0,5 para 1%. E aqui no 3 T23, a receita subiu 6,4% para R$17,002,00 e o lucro subiu 18,6% para R$18,005,00. E aqui no 4 T23, a receita subiu 8,3% para R$18,00420,00 e o lucro para R$297,00, uma alta de 60%. E aqui já observamos do 4 T23 para um T24. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí